Mais de 4 mil profissionais participaram este ano no 4º Congresso da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Técnicos especialistas, personalidades públicas e convidados de outros setores ajudaram os congressistas a pensar sobre os desafios que hoje se colocam ao estoque em Portugal. O Pavilhão Atlântico recebeu também os representantes da contabilidade dos países de língua portuguesa. O 4º Congresso foi uma jornada marcante que culmina um ano repleto de iniciativas em diversas áreas de intervenção da OTOC. Na área da formação, a Ordem pulmonou pela atualização permanente, proporcionando aos seus membros inúmeras oportunidades para aumentar o conhecimento técnico. Ciente do seu papel institucional, a OTOC liderou um programa de debates sobre o desenvolvimento local, congregando protagonistas de cada região e incentivando a participação ativa dos toques nos processos de reflexão cívica. Os eventos profissionais organizados pela OTOC permitem atualizar a preparação técnica mas também reforçar os laços de solidariedade entre os técnicos oficiais de contas. Cumpre-se, assim, um desígnio maior que é de construir na área da contabilidade uma comunidade de pessoas pautada por regras de competência, convivialidade, ética e afetividade pessoal. Dirijo-me aos membros da OTOC para lhes desejar os maiores sucessos durante o ano 2013 e a tranquilidade merecida na festa de Natal, que em breve comemoraremos. A evolução crescente da OTOC foi extremamente importante na consolidação, no respeito e no aperfeiçoamento da profissão de contabilista. Somos hoje um grupo profissional, que é reconhecido e respeitado nacional e internacionalmente, possui um alto grau de qualificação, que é interveniente ativo em todos os momentos da grave situação económica e social que o país atravessa e que, por isso mesmo, não poderá ser marginalizado no esforço de recuperação que todos os portugueses desejam. O último congresso de OTOC foi um marco histórico na nossa vida, pois reforçou a afirmação da profissão na sociedade portuguesa. É importante continuar a participar ativamente na vida da instituição e uma boa oportunidade será já na próxima Assembleia Geral, no dia 15 de dezembro, em Castelo Branco. Discutiremos então o plano de atividades e o orçamento para 2013 e faremos as melhores opções para o ano que se segue. Participe, dê a sua opinião, faça a sua escolha. Tenha um excelente Natal na companhia da sua família e dos seus amigos.